Música Não sei porquê, mas tô com mau pressentimento. Tudo bem, Alô. Acho que você está exagerando. Temos que pular. Como assim pular? Bote o nóis. Cala, meu Deus. Vai, vai, vai. Eu acho que não temos o equipamento adequado. Mas eles têm armas. Não tem nenhum manual. Deixam aqui! Precisamos de capacetes. Todo mundo tem capacete nas fotos. Por que parecem assustados? Pare de pensar tanto. Pula! Pula! Não, grita! Pula! 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 Isso não é Londres. Pula! 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 Legenda Adriana Zanotto